Pode tocar, pode tocar que ela rebola, até parece que a menina é de mola Pode tocar, pode tocar que ela rebola, essa menina tem swing e não se enrola Rasga, 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 são fomei, é Rick e Rafael, volume 1 Pode tocar, pode tocar que ela rebola, até parece que a menina é de mola Pode tocar, pode tocar que ela rebola, essa menina tem swing e não se enrola Pode tocar, pode tocar que ela rebola, até parece que a menina é de mola Pode tocar, pode tocar que ela rebola, essa menina tem swing e não se enrola Ela puxa o chichou do ouvido do safoneiro, toca o porró maneiro que eu tô louco pra dançar O safoneiro esperto, ficou logo assanhado, eu vou um porró ferrado pra menina rebola Pode tocar, pode tocar que ela rebola, até parece que a menina é de mola Pode tocar, pode tocar que ela rebola, essa menina tem swing e não se enrola Pode tocar, pode tocar que ela rebola, até parece que a menina é de mola Pode tocar, pode tocar que ela rebola, essa menina tem swing e não se enrola Ela me grudou no forrózinho, chamega, a gente ficou rolado, foi de enroquecer E o forró tocando e o desejo foi crescendo Foi subindo e foi descendo, maluquinha pra mexer Pode tocar, pode tocar que ela rebola, até parece que a menina é de mola Pode tocar, pode tocar que ela rebola, essa menina tem swing e não se enrola Pode tocar, pode tocar que ela rebola A cor parece que a menina é de bola Pode tocar, pode tocar que ela rebola Essa menina tem suíde e não se bola Rick Rafael, a evolução do forró Volume 1 Volume 1 Vamos, senhor! Pode tocar, pode tocar que ela rebola Até parece que a menina é de bola Pode tocar, pode tocar que ela rebola Essa menina tem suíde e não se bola Pode tocar, pode tocar que ela rebola Até parece que a menina é de bola Pode tocar, pode tocar que ela rebola Essa menina tem suíde e não se bola Pode tocar, pode tocar que ela rebola Até parece que a menina é de bola Pode tocar, pode tocar que ela rebola Essa menina tem suíde e não se bola Música